Oi, pessoal! Estamos aqui em mais um Papo Reto com Zaratini. E eu queria falar com vocês hoje sobre o problema da educação no Brasil. No Brasil, nós temos um grande programa de educação pública com várias universidades federais, institutos federais de educação, que são escolas técnicas e muito apoio à educação infantil, educação básica nos municípios e nos estados. O governo do Bolsonaro não tem dó nem piedade. Já mandou cortar 30% da verba da educação que vai para as universidades e um bilhão para a pós-graduação. O ministro da Educação não tem vergonha na cara. Chegou lá na televisão, deu um recado. Aliás, não foi nem na televisão, foi no Twitter, dizendo que era melhor cortar da educação na universidade do que cortar das crianças nas creches. Balela! O que ele fez? Cortou também na educação básica. São mais de 5 bilhões de reais de corte na universidade e nas escolas. Então, o corte foi geral. Por que isso? Porque, na verdade, esse governo quer acabar com o ensino público e gratuito no país. Ele quer instituir o ensino pago nas universidades em primeiro lugar e depois no ensino básico e no ensino infantil. É por isso que nós, aqui no Congresso, aqui na Câmara dos Deputados, estamos obstruindo todas as votações. Para que não haja nenhuma votação importante, que a gente tenha nada que interessa ao governo aqui aprovado, enquanto ele não voltar a colocar dinheiro na educação. Essa mobilização está chegando em todos os cantos do país. Os estudantes estão indo para a rua, a luta está aumentando. Por quê? Por uma questão básica. No Brasil, se não houver ensino público e gratuito, o ensino ficará restrito à elite, àqueles que podem pagar. No governo do Lula, foi criado o ProUni e foi criado o Fies. Milhares de jovens se formaram através desses dois programas. Depois que a Dilma saiu e entrou Michel Temer, eles começaram a cortar no Fies. Começaram a reduzir. Estão tirando as garantias que eram dadas aos estudantes mais pobres e, com isso, o Fies está se transformando num programa raquítico, que atende muito pouca gente. Nós temos que recuperar os recursos para o Fies e para o ProUni. Nós temos que garantir bolsas de estudo para quem não pode pagar, porque a universidade pública, a universidade gratuita e os programas de financiamento estudantil são fundamentais para o desenvolvimento do país. É certo que nós temos que garantir o ensino de qualidade para as crianças, o ensino infantil, o ensino básico. Mas, sem sombra de dúvida, se nós não tivermos um ensino universitário de qualidade e amplo para que a nossa juventude se forme e se prepare para um novo mercado de trabalho, o nosso país não terá futuro. Não terá futuro porque as profissões exigem cada vez mais conhecimento. Nós não estamos mais na era do trabalhador braçal, do trabalhador que tinha que ter força física e podia sobreviver com isso. Hoje, o trabalhador, para poder se sustentar, tem que ter conhecimento. E é isso que nós temos que lutar, para que todo jovem possa chegar ao Instituto Federal, possa ter uma escola técnica, possa ter um nível superior. Isso é fundamental para um país do tamanho do Brasil. Um país com tantas riquezas como nós temos. Um país com tantos recursos naturais como nós temos. Um país que tem uma experiência de desenvolvimento tecnológico. E eu quero dizer a vocês dois dados importantes. Nós temos a indústria de petróleo com maior capacidade técnica, e a principal empresa que desenvolveu essa capacidade é a Petrobras. Descobriu o petróleo a 7 mil metros de profundidade, extrai esse petróleo a um preço muito barato, e por isso a cobiça internacional em torno da Petrobras. E desenvolvemos uma indústria aeronáutica, a indústria da Embraer, a indústria de aviões, que agora o governo Temer, com o apoio do governo do Bolsonaro, entregaram para a Boeing. Pois bem, nós temos capacidade de desenvolver tecnologia no Brasil. Nós podemos fazer bem feito. Nós sabemos fazer. E temos certeza que se derem os instrumentos para o nosso povo fazer, nós vamos fazer muito mais desenvolvimento tecnológico, muito mais conhecimento e uma sociedade com muito melhor qualidade de vida. Então, minha gente, vamos lutar para desenvolver educação no Brasil, para a gente ter verbas para educação pública, verbas para as bolsas de estudo, para que o nosso povo, em particular a nossa juventude, possa continuar se desenvolvendo. Vamos para a luta, para as ruas, e aqui nós vamos disputar nesse parlamento. Oi, esse é o nosso canal no YouTube. Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.